E ela diz amor, teu chá tá quente, tô Liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Ela diz amor, teu chá tá quente, tô Liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Aí, que mais eu vou querer da vida, além da paz, de poder te olhar adormecida Enquanto o sol traz um novo dia nos primeiros sinais Vou só olhando e confirmando que eu te amo demais, demais mesmo Então pra mim isso é verdadeiro, a prova é a sensação com você Cada beijo é o primeiro, desligo o celular, hoje eu nem vou colar com os parceiros Vou ficar aqui, quietinho com você, dividindo um travesseiro, só, só Por isso eu gosto de quando tá esse friozinho, melhor desculpa pra ficar lá abraçadinho Controle remoto, a caneca com meu chazinho, teu rosto falando que isso nunca vai ter fim No comecinho do dia, enquanto eu bocejo, na mesa pãozinho, biscoito, faca, manteiga, queijo Meio sonolento ainda, levanto a cabeça, vejo, cê sorri com a minha camisa Chega perto e diz me dá um beijo É isso aí que me ganha, teu riso me faz bem, te faço carinhos na manha Se a sanha me arranha, fazendo as flores brotarem no inverno Por isso cada olhar que eu te der, é uma júria de amor eterno Tem várias paisagens belas, mas o único passeio que me encanta É o que minha mão faz pelo corpo dela Eu fico puto de ver o tempo indo embora Mulher, me diz onde cê tava até agora E ela diz amor, teu chá tá quente, tô, liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Ela diz amor, teu chá tá quente, tô, liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Deus fez as mulheres tudo pro mundo, na moral, fez sim Mas quando fez você, olhou pro alto, pensando em mim Suspirou, deu uma risadinha, direcionou minha vidinha Pra tá coladinho com a sua, na rua, dando a mãozinha Ou vendo um vídeo de balé, juntinho em frente a telinha Meia dúzia de beijo desse, as vontades dela viram as minhas Já me imagino sentado, ouvindo um candeias Menino passa apressado, outro correndo de meia Na sala, indo engraçado, a casa parece cheia Volta chorando esfolado, pai, meu chinelo estourou a correia Já decidi sim, isso que eu quero, amorzinho Ter nove vida igual gato e te amar em todas, enfim Cê não sabe o quanto me fascina Eu vou fazer de cada momento o começo do que não termina Por gostar além do possível, do acreditável Do descritível, do imaginável E as mulher que colar pra eu pegar, cancela Agora meu coração tá na mão daquela Vou me dedicar, fazer o melhor por ela Levanta cedo, vou trabalhar naquela Vou repetir a mesma frase de domingo a domingo Com ar de primeira vez e você dizendo que lindo Como Deus é bom, né? Não, nega? Já tive quase todas que eu quis, agora é só você Ela diz amor, teu chá tá quente, tô Liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Ela diz amor, teu chá tá quente, tô Liguei o DVD, preparei pra gente, ó Deita no sofá, vem cá, não se sente só Isso é ruim de encontrar, vou querer pra sempre, ó Tchau Tchau